A gente começa falando de saúde. O SUS oferece atendimento nutricional de graça à população. Só no ano passado foram realizadas 30 milhões de consultas nutricionais na atenção primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. No prato, a nutricionista Regina mostra os alimentos que não podem faltar à mesa de quem busca uma vida saudável. Como está muito arroz, o arroz ocupando o lugar dos vegetais, está tendo um desequilíbrio aí e os exames do senhor deram alterados. Regina atende em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal e conta que para cada paciente monta um plano alimentar específico. Geralmente o trabalho da nutrição, ela complementa o trabalho do médico e do enfermeiro. Então, de acordo com a necessidade dela, a gente vai desenvolver um trabalho de acompanhamento individual. A Luciana foi encaminhada para a nutricionista após ser diagnosticada com obesidade e hipertensão. A expectativa está aqui. Foi criada e vamos tentar aí para melhorar a qualidade de vida, né? O Sistema Único de Saúde oferece atendimento nutricional gratuito para toda a população. Cerca de 30 milhões de consultas foram realizadas na atenção primária só no ano passado. São mais de 37 mil nutricionistas que atuam na rede pública de todo o Brasil. Além de orientação sobre promoção de alimentação adequada e saudável na rede de serviços do SUS, o paciente também tem acesso a grupos de apoio e atividades físicas coletivas. Além disso, o Brasil foi um dos primeiros países a publicar um guia alimentar que adota a classificação dos alimentos por nível de processamento. Em 2019, também lançou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras com menos de dois anos para orientar pais e cuidadores. Tudo para garantir o direito à saúde e à nutrição. Tchau!